Yeah Ha 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 ArtFamily man Ok again 2020 Jalas Mais gente Segui meu fruto a matar Segui meu swag te mate Segui não deixe a aguentar Se não aprende a respeito Se não a cura se mate Se mata, se mata, se mata, se mata Segui meu fruto a matar Segui meu swag te mate Segui não deixe a aguentar Se não aguentar a respeito Se não a cura se mate Se mata, se mata, se mata, se mata Se mata, se mata, se mata Se mata, se mata, se mata Segui meu swag te mata Tu papo renda no adianta Se clama de meu swag, pergunta qual é? Eu digo, não tenho eras contigo Eu compartilho com tudo que eu sei Última esquina de desce mostrei Brother, não sei o que eu errei Diz e me faço de chic Não tenho xilique Mano Lorena já disse O tom é xilique Hoje estou em cima e maniato em baixo Full flow de cabeça en cache Vem ver com tudo que eu tenho Esse swag inflou muito caro Afasta é tipo bozina de carro Carro, 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 carro Eu vali la cuira nyan São indo até aqui Eu não tenho xilique Não tenho xilique Que eu imagino que eu faço de chic Não tenho xilique Não tenho xilique Você vai me matar Você vai me matar Você não vai prender respeito Você não vai cura se mate Se mata, 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 se Old time tamo thai Swaggy que brinca não é pere-pire Se concentra-se não vai cair Eu não bato o mato Tô a pensar só é gado de fato Esses erros tão farto Comportamento dumado Nesse silvestre Esse gaj não basta investe Investe pra matar Nesse gaj tá pra paro Mas nigga, autoestima que me faz enxergar Autoestima que me faz enxergar Vali lá coi ranjana Mena no chão não fana Ninguém nem cote mina mina Ninguém nem cote ué na Vali lá coi ranjana Mena no chão não fana Ninguém nem cote mina mina Ninguém nem cote ué na Nesse gaj tá pra matar 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 Se não aguenta respeito Nesse gaj tá pra matar Se não aguenta respeito Nesse gaj tá pra matar Se mata, se mata, se mata, se mata Nesse gaj tá pra matar 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 Se não aguenta respeito Nesse gaj tá pra matar Se não aguenta respeito Nesse gaj tá pra matar Se mata, se mata, se mata, se mata Nesse gaj tá pra matar Se mata, se mata, se mata, se mata Maldá, aga, afi, guando, ando, fire, shit All day, mo, swaggy, nesta, street Yeah, alt-fem, nigga, jealous Bass, beat record